Fala cartoleiros, tudo certo no ar com mais um vídeo aqui no canal, o nosso vídeo de dicas para essa sétima rodada do Cartola FC 2019. Como vocês já sabem, nesse vídeo aqui, o nosso primeiro vídeo da semana, eu passo as melhores opções para vocês posição por posição e monto aquele primeiro esboço no nosso time principal, time de bons e baratos e time de valorização. Desde já agradeço a vocês todos que estão assistindo aqui ao vídeo e se você ainda não é um inscrito aqui no canal, eu deixo aquele convite para você se inscrever, a gente produz vídeos aqui semanalmente, sempre pelo menos 3 vídeos por semana, então já inscreva-se aqui no canal para ficar por dentro aqui das dicas para te ajudar a pontuar muito bem em cada rodada do Cartola. E ative também o sininho, porque assim que a gente posta vídeo você já recebe o alerta no seu celular. E lógico, já faz isso agora, deixa aquele joinha muito importante aqui para o canal, conto com a colaboração de vocês, e já deixar aquele curtir aqui para o nosso vídeo de dicas, mais um vídeo de dicas temporada do Cartola. Voando, gente, já estamos na rodada 7. Redes sociais, sempre faço também um convite para vocês, me segue no Instagram, cartoleiros.gp, outro canal de comunicação que eu passo informações lá sempre, atualizações diárias, avisos em relação a mudanças de times, tirando dúvidas de vocês, então me segue por lá também, cartoleiros.gp. Pessoal, rodada 7, que tem um jogo a menos para nós escalarmos, né? Então, entrando os próximos jogos aqui para vocês na tela, essa rodada 7 que terá Flamengo e Fortaleza, e Bahia e Grêmio no sábado, já no domingo, Botafogo e Vasco, Ceará e Santos, São Paulo e Cruzeiro, virando a página aí, Atlético Paranaense e Fluminense, Inter e Havaí, Atlético Mineiro e CSA, Chapecoense e Palmeiras, e Corinthians e Goiás, que é justamente esse jogo a menos, porque é um jogo dessa rodada, só que ainda não tem data definida, então não vai valer para o Cartola, atenção, Corinthians e Goiás, não vale para o Cartola. Então vamos lá, pessoal, dicas posição por posição, começando pelo gol, e está aqui do meu lado o Marcelo Lomba, goleiro do Internacional. Entre os times que são mais favoritos, assim, digamos, nessa rodada, o Internacional é o time que tem a defesa mais segura, então, por isso eu indico aqui o Marcelo Lomba, que é um goleiro que está com média de 6,25 pontos no Cartola, em 5 rodadas. Ele já fez 12 defesas difíceis e vem de atuações muito boas, aí, 14 pontos, 12 pontos, torcer para ele emendar mais uma boa pontuação nessa rodada diante do Havaí. Outras opções aí para o gol, o Vitor do Atlético Mineiro, Diego Alves do Flamengo, o Everton do Palmeiras, o Santos do Atlético Paranaense e o Gatito Fernandes do Botafogo. Passando para a zaga, outro jogador do Internacional, um grande mito, figurinha carimbada por aqui, o Vitor Cuesta. Como eu disse, Inter, um confronto bem favorável contra o Havaí, a equipe está lá na zona de rebaixamento. O Inter deu uma melhorada na defesa, depois de um comecinho em que estava sofrendo muitos gols. Nas duas últimas rodadas já não sofreu gols. A gente sabe do potencial que o Cuesta tem. Ele foi um dos melhores zagueiros do Cartola no ano passado. Nesse ano, a pior pontuação dele foi 3,70 pontos. Ou seja, é um zagueiro que mesmo quando o Inter sofre gols, ele garante ali pelo menos os três pontinhos dele. Potencial, diante desse confronto mais favorável, muito grande aí para o Vitor Cuesta. Outras opções aí para a zaga. Passando para a lateral, pode vir para cá Samuel Xavier do Ceará. Uma aposta mais ousada aí na lateral. O Ceará tem um confronto aí, é um confronto complicado, né, contra o Santos, jogo lá no Castelão. No entanto, a aposta é... Por que a aposta, né, no Samuel Xavier? O Santos é um time que costuma se expor muito quando joga fora de casa, né. A equipe jogando fora de casa aí já sofreu aí cinco gols em três jogos. A última vez que jogou como visitante foi goleado pelo Palmeiras. É um time que ataca muito, mas também sofre muito lá na defesa. E o Samuel Xavier é um lateral muito ofensivo, né. Não à toa, ele já tem duas assistências no Brasileirão. As duas, aliás, em jogos que o Ceará jogou, atuou em casa. Então, apostando aí nessa ofensividade do Samuel Xavier, apesar do confronto ser um pouco mais complicado diante do Santos. Outras opções para... Outras opções aí para vocês na lateral. O Zeca do Inter, o Trauco do Flamengo, Marcos Rocha do Palmeiras, Fábio Santos do Atlético Mineiro e o Reinaldo do São Paulo. Meio de campo, quem está aqui é Cazares do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é outro time aí que tem um grande favoritismo nessa rodada, atuando em casa contra o CSA. O Atlético Mineiro é natural, vai atacar muito mais. E o Cazares, além de ser ali um criador de jogadas, ele é um dos grandes finalizadores. Ele chuta muito a gol e é o responsável por praticamente todas as bolas paradas, faltas, escanteios. Então, o Cazares, que é de altos e baixos, nessa rodada vou apostar nele, confiando que ele possa colaborar com uma assistência, de repente com um gol, como foi no último jogo do Galo, na Independência, em que ele balançou a rede diante do Flamengo. Beleza? Outras opções aí para o meio de campo. O Zé Rafael do Palmeiras, Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, o Arrascaeta do Flamengo, Elias do Atlético Mineiro e o Nonato do Inter. No ataque, pode vir para cá, Paolo Guerreiro, outro jogador do Inter em destaque aqui no nosso vídeo de dicas. E por que outro jogador do Internacional? Paolo Guerreiro começou muito bem a trajetória dele lá no Colorado. Em 11 jogos já são 7 gols. E, atenção, 7 gols, todos esses 7 gols feitos no Beira Rio. E o Inter vai jogar em casa contra o Havaí. Então, estamos apostando aí nessa boa fase do Paolo Guerreiro, que ele possa balançar as redes e nos ajudar. Por quê? Eu quero ainda mais a ajuda dele, porque ele é a principal aposta para essa rodada. E vocês já sabem, é a principal aposta nossa. Ganha o carimbo de capitão para o camisa 9 do Inter, o peruano Paolo Guerreiro. Torcer para ele mitar e nos ajudar bastante aí com pontuação, tá certo? Outras opções para o ataque, o Vitinho do Flamengo, Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro, o Nico Lopes também do Inter, o Marco Rubem do Atlético Paranaense e o Everton Cebolinha do Grêmio. Técnico, vou indicar aqui o Rodrigo Santana do Atlético Mineiro. O jogo é favorável aí para o Galo em casa diante do CSA, apesar do CSA ter vencido aí na última rodada, o favoritismo é do Galo. Outras opções para a rodada, o Odair Helman do Inter, o Thiago Nunes do Atlético Paranaense e o Abel Braga do Flamengo. Vocês viram, eu indiquei o Paulo Guerreiro de capitão, mas considero também o Ricardo Oliveira, o Vitinho e o Nico Lopes. Boas opções também para capitanear a sua equipe nessa rodada. Rodada 7. Antes da gente partir para a escalação final, o extrato nosso, eu sempre passo para vocês, uma espécie de prestação de contas, do nosso time principal na última rodada, que ficou ali perto dos 60 pontos. A gente ainda não engatou assim daquele jeito que a gente quer, mas uma hora vai. Tomara que seja a partir dessa rodada 7. E o mais importante, gente, é o desempenho de vocês e eu já recebi várias mensagens, já foi assim na última rodada e também nessa rodada já lá por meio do Instagram, quem mandou por lá, de vocês dizendo que as dicas ajudaram, que vocês estão indo bem. E essa é a prioridade, gente. A prioridade aqui é o desempenho de vocês. E se vocês estão indo bem, aí eu já fico tranquilo, aliviado, tudo que a gente produz aqui. Você vê que eu dou várias opções para vocês montarem de acordo com a vontade de cada um e que vocês possam ir bem ao longo de todas as rodadas. Esse é o objetivo aqui do canal. Mas vamos lá, então. O nosso time principal para essa rodada 7 está entrando aí na tela. Escalado com o Santos no gol, as laterais Samuel Xavier e Fábio Santos, a zaga tem Vitor Cuesta e Antônio Carlos, o meio de campo com Arrascaeta, Cazares e Bruno Guimarães, no ataque o Paulo Guerreiro, que é o nosso capitão, o Vitinho e o Alexandre Pato. O técnico é o Eduardo Barroca. O custo do time, você vê aqui, 115,84. E 4. Pessoal, esse time principal tem uma limitação de cartoletas, até por isso entrou ali o Pato no ataque, o Barroca no comando técnico. Mas, logicamente, eu também monto um time para quem já está melhor de cartoletas. E é esse time que vai entrar na tela agora. Escalado, então, com o Lomba no gol, os laterais Fábio Santos e Samuel Xavier, a zaga com o Vitor Cuesta e Antônio Carlos, o meio de campo com o Zé Rafael, Arrascaeta e Cazares, o ataque com o Guerreiro, o Vitinho e o Cebolinha. E o técnico é o Odair Helmer. Esse time, logicamente, peças mais caras, tem um preço total mais caro, que está aqui do lado, 135,49. Para eu mostrar para vocês também as opções, né? Tanto para quem tem um pouquinho nível intermediário de cartoletas, quanto para quem já tem um pouquinho mais. E, também vou passar, gente, time de bons e baratos. Aqui tem times de faixas de preço diversas, pessoal, tudo para te ajudar a dar o máximo de opções possível para vocês nessa rodada. Então, time de bons e baratos, como vocês veem em destaque aqui do lado, jogadores de baixo custo, mas que eu considero que tem um potencial aí para surpreender na rodada. Nosso extrato da rodada anterior, esse time de bons e baratos, fez 54,48 pontos. Para um time que custava aí um pouquinho mais de 80 cartoletas, a pontuação ali ficou na média, né? Dos cartoleiros, está razoável para um time bom e barato, ok, né? E para essa rodada 7, como é que vai entrar em campo o nosso time de bons e baratos? Está aí, na tela para vocês. Com o Santos no gol, o Trauco e o Zeca nas laterais, a zaga com Emerson Santos e Arboleda, o meio de campo tem o Nonato, o Cazares e o Zé Rafael, e o ataque com o Alexandre Pato, o Vitinho, que é o capitão desse time, e o Deverson, o técnico Eduardo Barroca. O custo você vê aqui, 86,84, você vê que é um custo bem tranquilo aí, dá para todo mundo escalar um time aí com menos de 90 cartoletas. E agora é a hora do nosso time de valorização, nesse time que eu monto com peças visando o ganho de cartoletas. Esses jogadores escalados são jogadores que, na teoria, terão mais facilidade para valorizar e te ajudar no ganho de cartoletas nessa sétima rodada. Você vê aqui do lado o patrimônio atual desse time, que está em 149,05. A gente quer ficar mais rico, aumentar mais ainda esse número de cartoletas para poder chegar lá no fim da temporada com muitos, esbanjando cartoletas, beleza? O time de valorização, então, escalado para essa rodada 7, com Santos no gol, Wendel e Patrick nas laterais, Arboleda e Rodolfo na zaga, Elias, Arrascaeta e João Paulo no meio de campo, e o ataque com o Alexandre Pato, Nico Lopes, que é o capitão desse time, e o Marco Rubem. O técnico é o Thiago Nunes. O custo desse time de valorização, 96,95. O aviso de sempre aqui para vocês, principalmente lá em relação ao time principal, não copiem o time principal, gente. O objetivo aqui, o que eu sempre recomendo, façam uma mistura, né? Time principal, peças do bons e baratos, alguma peça de valorização para você ganhar um pouquinho de cartoleta também, e principalmente, confiem no feeling de vocês, vocês têm confiança em determinado jogador, vá lá e escale. Não gostou de determinado jogador que eu escalei? Não precisa escalar, gente. Aqui é preferência, o time é de vocês. Então, sempre escale seguindo lá o que vocês têm de intuição, beleza? É hora, então, do nosso salve, pessoal. Agradecer a todos vocês que sempre têm comentado, deixado nome, cidade, e mandar um salve para alguns aqui que representam todo mundo que tem comentado, e todo mundo nessa nossa comunidade que já tem mais de 100 mil inscritos. Muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês. E eu mando um salve aqui para o José Juliano, de Fartura, em São Paulo, o Geisel Neri, de Salvara, na Bahia, Anderson Curte, de Divinópolis, Minas Gerais, o Renato Persona, que é um dos inscritos mais antigos aqui do canal, Jaqueline Santos, Davi Ribeiro, o Paulo Vitor, lá de Fortaleza, no Ceará, Murilo Ribeiro, de São Sebastião, de Bela Vista, Catiane Freitas, de Belém, no Pará, e o Alfredo Rainer, de Recife, Pernambuco. Muito obrigado, gente do Brasil inteiro. Fico muito feliz mesmo que vocês estejam acompanhando. E deixo sempre aquele convite, gente, comentem à vontade aqui no vídeo, deixem o nome à cidade de vocês, né? Todo o trabalho aqui é feito para vocês, para ajudá-los a cada rodada do Cartola. Nosso vídeo de dicas fica por aqui, nessa semana ainda, aqui no canal. O desafio Professor vs Cazão, o nosso vídeo de revisão na sexta-feira, mais pertinho do fechamento de mercado, e, logicamente, a nossa live no sábado, para poder passar um tempo tirando as dúvidas de vocês, ali já, na porta ali, logo horinhas antes do fechamento do mercado. Beleza, gente? É isso, fiquem com Deus, um abração para todo mundo. Gazeta do Povo, clareza de convicções, coragem no posicionamento.